O Fantástico está no ar e começa falando da onda de explosões de caixas eletrônicos na Grande São Paulo. Preste atenção nestas imagens. Policiais militares, aqui quem fala é o Coronel Camilo, seu Comandante-Geral. Lamentavelmente, só essa madrugada, quatro policiais militares presos por roubo e furto de caixa eletrônica. Isso prejudica muito a nossa instituição e a todos nós, bons policiais militares. Não tolerem esses bandidos de farda, não compactuem com a coisa errada. Pensem nos seus filhos, na sua família e ajudem o comando a depurar a instituição, discando inclusive um 8-1 se necessário. Contem sempre com o comando, um bom trabalho e que Deus proteja todos nós. A gravação obtida com exclusividade pelo Fantástico é uma iniciativa inédita do Comandante-Geral da Polícia Militar de São Paulo. Esta semana o recado foi repetido várias vezes durante dois dias em todos os carros da PM no Estado. É uma reação, uma das maiores crises já enfrentadas pela instituição. Atuação de policiais militares em quatro quadrilhas que explodem e roubam caixas eletrônicas. Eles são verdadeiros bandidos e devem responder pelo que estão fazendo. Sete soldados e dois sargentos foram presos no início da semana. Pelo menos outros 17 militares estão sendo investigados. O Fantástico teve acesso à lista completa e às fichas dos PMs presos. Nenhum deles tem antecedentes criminais ou registros de problemas na polícia. São os soldados. Marcelo Gomeslar, Emerson Apolinário Teixeira, Adriano Antônio de Novaes, Paulo Vitorino de Oliveira, José Rosivaldo Soares da Silva, Fernando Beto Almeida e Vandrei Francisco de Araújo da Silva. E também os sargentos, Alexandro Inácio e Edivandro de Lima Rodrigues. O senhor se sente traído por esses policiais? Eu fico indignado. Isso é inconcebível. Um policial que se comprometeu quando entrou na polícia, seja como oficial, seja como praça, de defender o cidadão, de morrer inclusive pelo cidadão, está cometendo um crime contra o próprio cidadão. Para a polícia, as quatro quadrilhas têm cerca de 100 integrantes e são responsáveis pela maior parte dos roubos de mais de 60 caixas eletrônicos em São Paulo, desde o início de abril. Mesmo depois das prisões, os ataques continuaram. Aqui em Tupéva, região de Jundiaí, os criminosos invadiram este mercadinho, que teve as paredes rachadas e os vidros quebrados, com o impacto da explosão. O caixa eletrônico foi arrancado do chão. Na fuga, os assaltantes abandonaram 3 mil reais e ficaram manchados com a tinta colorida. Na madrugada de quinta-feira, o ataque aconteceu em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. Foi nessa farmácia que ficou bastante danificada. Máquinas como essa, instaladas fora das agências bancárias, são o principal alvo. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, existem 46 mil e 500 caixas eletrônicos desse tipo no país. Com medo, muitos comerciantes têm pedido a retirada. Enquanto isso não acontece, alguns mandam esvaziar e cobrir os caixas, como este açougue na Zona Sul de São Paulo. A gente mandou ele editar o caixa. A gente ligou realmente para retirar, né? Esse outro comerciante prefere não se identificar. A gente está muito apanhecido, inclusive aos funcionários, né? E também aos clientes. Em 2011, além de São Paulo, foram atacados com explosivos caixas eletrônicos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E uma ação parecida tem assustado até um tranquilo país da Europa. Desde o dia 4 de maio, ladrões explodiram 13 caixas eletrônicos em Portugal. É o que mostra de Lisboa o repórter Pedro Bassan. Aqui em Portugal, os assaltantes atuam na base do improviso. Em vez de explosivos sofisticados, tudo que eles usam é um botijão de gás, uma mangueira, dois fios e uma bateria de carro. Aqui, por exemplo, ficava um pequeno terminal de caixa eletrônico. Eles provocaram a explosão por volta das 6 da manhã. Os destroços ainda estão por aqui. É brutal. Só não caiu o prédio, não sei por quê. Mas, pelo jeito, os assaltantes não sabem muito o que estão fazendo. Aqui nesse supermercado, por exemplo, causaram essa imensa destruição e não conseguiram levar nada. Aqui no Brasil, os criminosos usam dinamite. O exército controla o comércio de explosivos, mas os criminosos têm acesso ao produto nas fronteiras com Paraguai, Argentina e Uruguai. Essas imagens exclusivas mostram em supercâmera lenta o que acontece durante a explosão. Essa entrada aqui é forçada, é colocada a dinamite. Quando a porta voou, lá dentro, os bandidos, eles encontram os cassetes com o dinheiro. Para impedir a circulação do dinheiro roubado, as notas são tingidas por um mecanismo acionado na explosão. Quando a máquina é atacada, essas ampolas de tinta, elas explodem e elas pintam as cédulas que estão dentro dos cassetes, que estão dentro da máquina. O Banco Central decidiu que o dinheiro tingido não tem mais valor. Quem tiver uma cédula dessas pode ser investigado. Quem sacar uma nota manchada em um caixa eletrônico deve retirar um extrato e procurar imediatamente o gerente. Se o banco estiver fechado, faça um boletim de ocorrência e depois volte ao banco. Nas ruas, o que fica dos ataques é uma sensação de medo. Você entra num estabelecimento e tem um caixa eletrônico. Se você vê uma viatura, você já fica mais aliviada, né? Mas se eles próprios estão arrombando os caixas, aí fica difícil pra gente, né? Você vai confiar em quem? Música 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 Legenda Adriana Zanotto